Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá 30 sobrenomes portugueses. Vamos para o vídeo? Martins, Fernandes, Gonçalves, Dias, Monteiro, Ribeiro, Teixeira, Pinto, Marques, Almeida, Alves, Nunes, Cardoso, Soares, Lopes, Souza, Gomes, Carvalho, Moreira, Correia, Vieira, Rocha, Mendes. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!